Música 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 E quando um não rugir, a Viena vai correr, vai morrer, vai morrer E quando o pássaro contra a Asgrave vai derreter, vai morrer, vai morrer E o Jeruão 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 Pra mim você é cuzão, andorinha faz verão e o que tá bem o campeão Pra mim você é sobrepotente, faz seu freestyle aqui no meio dessa gente Rimou comigo e tomou no cú, eu vim do Rio, passarinho, hoje você conhece o gol Então faz a seguinte, se ajuda, então volta pro Rio de Janeiro com meu pé na sua bunda Seja joelho, ô parceiro, agora a casa cai, fiote, abraça e respeita o joelho Xenófobe, que sou o que você é, cê vai tomar uma copa e para embaixo do meu pé Sabe que eu digo, vai se fuder, o cara é da casa e quer me cair, manda do Rio a gente Algum momento eu xinguei carioca, só mostrei o dedo, só xinguei esse idiota Amigo, então seja o campeão, cala a boca e faz rima e não leva pro coração Nossa criança animada, não tem respeito, então hoje eu te mato, faz aqui do meu jeito Porque comigo você entra em pane, pra criancinha debochada, hoje eu vim com o supernane Eu supernane, puxa a cabeça, só que eu sou o Sidane, quero que cê se dane Pois eu tô no abrigo, ficou sem playstation, pede, colocou castigo Não tive playstation, eu fui criado na rua, essa que é minha verdade, ela que é no Ikua Mas já que assim cê sabe que tá osso, se dane, vem aqui dar uma cabeçada que separa sem pescoço Escute o porradão, escute o porradão, escute o porradão Olha a pedra, olha a pedra, olha a pedra Olha lá hein, olha lá meu tio, minha justiça divina de Deus Leonato da porra, pra não sair com vontade Olha a pedra Direito do MC, uma mão só família, por favor, quem gostou das imãs de guisapé Levanta a mão lá pra cima, pode abaixar, uma mão só, quem gostou das imãs de biscoiiiit Viscolamos lá o momento certo, mas ai família, muito barulho pro guisapé E aí